A receita de hoje é um picadinho de carne perfeito para almoço ou jantar. É ótimo para ser acompanhado de arroz branco e salada. Mas antes da receita começar, já deixe seu like. Aqui no canal tem receitas novas toda semana. Por isso se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Em um recipiente com 500 gramas de coxa mole picado, vou colocar 3 dentes de alho e retemperar com sal e pimenta do reino. Vou misturar bem e deixar reservado por cerca de 20 minutinhos para apurar bem o sabor de todos os temperos. Em uma panela, vou regar um fio de azeite e vou refogar uma cebola picada em cubos pequenos. Irei acrescentar 2 folhas de louro e vou refogar até a cebola ficar transparente. Vou adicionar a carne que estava reservada até ela refogar bem e ficar douradinha. Irei acrescentar 1 lata de tomate pelado. Vou misturar bem e apertar alguns tomates contra a panela para desmanchar um pouco. Em um recipiente com 250 ml de água quente, vou dissolver um tablete de caldo de carne. E assim que ele estiver completamente dissolvido, vou transferir para a panela. Irei tampar e deixar cozinhando por cerca de 20 minutos. Não se esqueça de misturar de vez em quando para não queimar no fundo da panela. Agora que a carne já está bem cozida e o molho encorpado, vou retirar as folhas de louro e acertar o ponto de sal. Irei finalizar acrescentando bastante cheiro verde. E o nosso picadinho de carne já está pronto para ser servido. O picadinho de carne é muito fácil de fazer, fica super gostoso e é uma ótima sugestão para o almoço ou jantar. Você sabia que aqui no canal tem uma receita perfeita de carne moída com batatas? Eu vou deixar aqui em cima no card e também na descrição do vídeo o link dessa receita para você conferir depois. E aí, gostou dessa receita? Se você gostou, já deixa aquele like. Muito obrigada por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo.